Os MCs e outros DJs lançam o que é para poder jogar no TikTok, que é para poder explodir. Entendi. Se não passar pelo TikTok hoje em dia, se não passar pelo TikTok não... É meio que uma seleção ali, né? E tem as paradas das dancinhas também, né? Aí acaba sendo um atrativo a mais. Sim, verdade. O pessoal vai e faz a dancinha e... É o que... Mas é engraçado, né? Porque tem música pra caramba. O tempo todo sai música nova, né? Eu trabalho com todas as gente. É. E como é que uma pega e a outra não pega, né, cara? E tem música que eu ouço e eu falo assim... Não vai vingar. Não vou baixar. Aí eu não baixo a música. Passa um mês. A música estourando. É, né? Na rádio, no TikTok. Estoura. Aí eu vou lá e vou baixo. Aí eu passo a gostar da música. Sim, sim. Porque eu acho que música também tem disso, né? De você ouve a primeira vez e de repente não gosta. Mas você começa a ouvir, você meio que se acostuma, né? Eu tenho o meu gosto musical. Mas, tipo assim, eu não...